Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Márcia Passos, disse que eu não podia fazer a comparação entre alojamento local e habitação. Deixe-me dizer que não faço. A comparação que eu faço, a comparação que o Partido Socialista faz, é entre alojamento local e a falta de habitação. É essa comparação que fazemos e é por isso que fazemos essa discussão em conjunto. Porque, como lhe disse Sra. Deputada, fazer um dia o debate do alojamento local e no outro dia o debate da habitação é fácil, mas não é sério. Muito obrigado.